Música Desta vez o encontro para debater o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro foi no Teatro da Firjan e Itaperuna, Noroeste Fluminense. Além dos prefeitos e empresários da região, participaram também representantes da sociedade civil e autoridades de municípios do Norte Fluminense. O Fundo Soberano é uma espécie de poupança pública que vai receber o excedente da arrecadação dos royalties do petróleo. Esses recursos serão utilizados em obras de infraestrutura em todo o Estado. Nós temos uma agricultura forte, 25 mil pessoas de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, pequenas propriedades. Nós temos moda surf aqui, eu fiquei muito surpreso, porque moda surf aqui na Embaixada da Vitoria a gente espera mais de quase mil pessoas trabalhando aqui. Então, é uma região que, do ponto de vista do PIB, é menor do Estado do Rio de Janeiro, mas está longe de ser a região com mais problemas. Então, eu acho que o Noroeste tem potencialidades muito grandes, agora com a pandemia, a questão da agricultura, da alimentação de qualidade, a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica, que não precisa de certificação. E é o que o deputado André falou, quer dizer, quais são os startes? A energia é um start, quais são os outros? O Noroeste Fluminense tem o menor PIB entre as oito regiões do Estado. A economia está baseada principalmente na agropecuária e na produção de pedras ornamentais. Mas há gargalos que enterram o desenvolvimento. É necessária a instalação de uma rede de gás natural e o aumento do fornecimento de energia. Os principais pontos que a gente tem que trabalhar em cima deles é justamente a questão da energia, que isso está impedindo de muitas empresas conseguirem prosperar dentro do Estado do Rio e também a questão do gás natural, que seria a instalação de gasoduto que pudesse trazer essa forma de energia até a nossa região, como também todas as outras regiões do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa, principalmente na produção de café, para o escoamento da produção, o turismo rural precisa, para que essas estradas em sinais estejam asfaltadas e para que a gente possa estar distribuindo toda essa riqueza que a gente tem na região através das estradas, que elas estejam hoje todas asfaltadas. Quando nós ganhamos mobilidade, quando nós ganhamos melhores rodovias, quando nós ganhamos melhores acessos à nossa região, isso estimula a economia local, estimula a economia regional, além de criar empregos e oportunidades para todos nós. Poderemos produzir aqui no Noroeste do Estado e fazer chegar nas capitais que estão lá, Rio, Belo Horizonte e São Paulo, com mais rapidez, com mais agilidade, ganhando mais recursos e mais qualidade de vida para o povo do Noroeste Fluminense. O presidente da PESAGRO, empresa de pesquisa agropecuária do Estado, defendeu um plano para uma indústria de grãos no Noroeste Fluminense. Nós começamos um projeto piloto da introdução de grãos de performance alta já em Kissamã. Nós já temos lá 190 hectares plantados. Então, com isso, nós formulamos uma proposta a partir de um estudo que nós fizemos em conjunto com a Embrapa para que a gente possa criar um cinturão de grãos na região norte e noroeste. Isso nós entendemos que isso pode fomentar a produção de bovinos, a produção de frangos, a produção de suínos, porque, na verdade, é alimentação básica para estabelecer uma fábrica de ração ou algo nessa linha. Então, esse diálogo com a sociedade demonstra o cuidado, demonstra a proposta de bem investir recursos que são escassos, mas que podem fazer uma grande diferença na economia e, principalmente, na qualidade de vida da nossa população fluminense. O administrador do Hospital São José de Havaí defendeu mais investimentos em saúde. Quanto mais recursos empregarem na nossa região, na área de saúde, é a certeza que o próprio Estado terá de ter o noroeste mais forte. O deputado Jair Bittencourt acompanhou todos os encontros e debates sobre o fundo soberano do noroeste fluminense. O investimento não é tão alto, talvez de 50 a 100 milhões se resolva o problema de energia, a extensão do gás, a desburocratização das questões ambientais e tantas outras coisas importantes que nós vamos conseguir fazer. O presidente André Siciliano garantiu que resolver a falta de energia na região é fundamental. O prefeito de Itaperuna comemorou. Realmente é um momento de glória para todos nós aqui do noroeste receber o nosso André Siciliano aqui, presidente da Assembleia. É motivo de orgulho, presidente, estar com o senhor aqui hoje e seja bem-vindo à nossa Itaperuna, porque Itaperuna precisa desse itinerante que nós temos aqui hoje. A reclamação comum é a questão da energia. Com poucos recursos, o Estado que abre mão de 9 bilhões de reais por ano em incentivos fiscais precisa resolver um problema de 10 milhões de reais que a gente ouviu dos empresários. Comum aqui é mais de 5 municípios desse problema, no total de 13. Então é isso, vamos ouvir a Assembleia fazendo essa reunião aqui, ouvindo. E a gente só tem que agradecer a presença dos prefeitos, dos vereadores, do nosso anfitrião aqui, Alfredão, e do nosso irmão, nosso amigo, Jairzão. Obrigado. 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 Obrigado.